Ela só gosta do chupa misto De chupa misto, é o melhor que há Ela só gosta do chupa misto De chupa misto, então toma lá Com ela na praia numa noite quente Fui comprar dois chupas para adoçar a gente E logo lhe dei um só paladar Mas porque não sei, não quis chupar Fiquei espantado, nunca tinha visto Pôs esse de lado, pôs esse de lado E quis um chupa misto Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, é o melhor que há Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, então toma lá Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, é o melhor que há Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, então toma lá Banana e laranja, um outro lhe dei Chupou que foi queixa e eu perguntei Porque não disseste que desses gostava E já tinha dado e não protestava Gosto de mulher, já fiz o registro E ela só quer, e ela só quer Do chupa misto Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, é o melhor que há Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, então toma lá Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, é o melhor que há Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, então toma lá Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, é o melhor que há Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, então toma lá Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, é o melhor que há Ela só gosta do chupa misto Do chupa misto, então toma lá